Olá, seja muito bem-vinda! Meu nome é Darana Ventura e eu sou terapeuta integrativa e o foco do meu trabalho é ajudar mães que estão com problemas de relacionamento com seu filho, filhos, filhas e querem resolver esse problema o quanto antes. Mas para que você consiga melhorar o relacionamento com seu filho, eu te trago a seguinte reflexão. Então pensa comigo, como nós vamos resolver o problema de relacionamento que você tem com seu filho ou filha sem saber qual a causa ou a origem de todo esse problema? Como a mente funciona, como a sua mente e como a mente do seu filho funciona? E por que cada um age de determinada forma? E como entender e realmente resolver isso? E é justamente o que você vai descobrir em apenas uma sessão de Descoberta Comigo. O meu atendimento é completo e é dividido em três etapas. Na primeira etapa, eu realizo a análise do formato do corpo, seu e do seu filho, para montar um mapa de cada um. Nessa primeira etapa, você vai enviar as fotos necessárias para eu fazer a análise, preencher um formulário com os dados solicitados e vai receber o seu manual da vida com a sua missão de vida e uma recomendação floral individualizada para você e outra para o seu filho. Depois disso, na segunda etapa, nós vamos ter uma conversa para que você consiga me contar como você está e passar uma visão geral da sua história, do relacionamento com o seu filho, a história do seu filho e o que você sentiu ao conhecer o seu mapa, o seu manual da vida, seu e do seu filho e tirar todas as dúvidas que tenham surgido. A partir disso, vamos para a terceira e última etapa, onde vamos, com base em tudo que aprendeu e me contou, traçar um plano de soluções para o futuro. Além disso, você também vai receber um acompanhamento para virar a chave e aprofundar ainda mais o seu tratamento utilizando a técnica da chave mestre, com o intuito de te ajudar a lidar com as situações que causam conflitos e colocam você e seu filho na dor. Dessa forma, você vai estar retomando o poder sobre a sua vida e resolvendo o problema de relacionamento com o seu filho o mais rápido possível. Aqui mesmo, nessa página, você vai encontrar vários depoimentos de pessoas que já passaram por sessões comigo e tiveram ótimos resultados. Então, para começar, eu quero que você saiba que eu já estive aí no seu lugar. E eu entendo como você se sente, mas somente quando a gente decide se conhecer melhor e fazer as mudanças necessárias no nosso interior, é que a gente começa a ganhar força para sair dessa situação de conflito no relacionamento com filhos. Então, aqui embaixo, você vai encontrar um botão para agendar a sua primeira sessão comigo e o pagamento é totalmente seguro. Então, é só tocar no botão realizar pagamento e vamos agendar o seu atendimento com a sessão MDAC. Lembre-se, o primeiro passo para poder solucionar o seu problema de relacionamento com o seu filho, sua filha, é o autoconhecimento. Para você retomar o controle da sua vida e das suas escolhas. Olha, mãe, tudo acontece por alguma razão nesse universo que te trouxe aqui nesse momento. E talvez esse seja o sinal que você tenha pedido. Então, não procrastina. Vamos resolver o que está te impedindo de ter uma relação saudável com o seu filho ou com a sua filha. Toca no botão aqui embaixo, realiza o seu pagamento e em até 24 horas entraremos em contato com você pelo WhatsApp para poder agendar o melhor horário para a sua primeira sessão comigo. E é isso, gente. Até breve. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, 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 Obrigado.